Sou um tropical do Brasil Meu padre, o Raimundo Campelo Arrocha, arrocha, arrocha Sonhos que me faz sonhar Me faz sentir você aqui Recordações, sensações Tudo isso em mim Pensamentos longos Vão buscar você Sentimento surreal Sonhos que me faz sonhar Me faz sentir você aqui Recordações, sensações Tudo isso em mim Pensamentos longos Vão buscar você Sentimento surreal Só ficar Vou ficar Não vou mais ficar Vou levar a sério Se eu ficar Sem você Vou enlouquecer Me desespero Só ficar Vou ficar Não vou mais ficar Vou levar a sério Se eu ficar Sem você Vou enlouquecer Me desespero Cintura de bola Cintura de bola O pancadão da Bahia Sonhos que me faz sonhar Me faz Me faz sentir você aqui Me faz sentir você aqui Recordações, sensações Tudo isso em mim Pensamentos longos Pensamentos longos Vão buscar você Sentimento surreal Só ficar Vou ficar Não vou mais ficar Vou levar a sério Se eu ficar Sem você Vou enlouquecer Me desespero Só ficar Vou ficar Não vou mais ficar Vou levar a sério Se eu ficar Sem você Vou enlouquecer Me desespero Me desespero Cintura de bola O pancadão da Bahia Carro, som, guarde a chave do meu carro Que eu deixei estacionado ali no fundo Me traga mais um uísque e cigarro Eu hoje vou me desligar do mundo Graças ao seu ficar Meio agressivo Deixa eu quebrar tudo Que eu quiser Amanhã eu volto com o dinheiro vivo E pago tudo aquilo que tiver Lá fora sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui eu sou um pobre apaixonado Um boêmio do colar e um branco Lá fora sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui eu sou um pobre apaixonado Um boêmio do colar e um branco Cintura de bola O pancadão da Bahia Carro, eu só te peço não reclame Se hoje eu beber fora da medida Desculpa se eu der algum vexame Movido pelo efeito da bebida Caração que eu amo foi embora Agora ela está com meu rival Por isso eu estou jogado fora Igual confete quando acaba o carnaval Lá fora sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui eu sou um pobre apaixonado Um boêmio do colar e um branco Lá fora sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui eu sou um pobre apaixonado Um boêmio do colar e um branco Lá fora sou um homem respeitado Lá fora sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui eu sou um pobre apaixonado Um boêmio do colar e um branco Lá fora sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui eu sou um pobre apaixonado Um boêmio do colar e um branco Cintura de bola Hoje é dia de farra de curtição Derruba o boi da faixa Toma o catrão Encosta na morena e chama de amor Fazer valer o boi e tacar derrou Mas chegou uma morena Bumbum finil Chamou minha atenção e o copo caiu Ela laçou meu coração Me entominou, fiquei sem chão Chamei pro black, ela aceitou Ganhei a senha Encantador de amores, eu sou assim Galante a dor, elas gostam é assim Eu gosto de uma farra de curtição Derruba o boi da faixa e toma o catrão Mas chegou uma morena Bumbum finil Chamou minha atenção, meu copo caiu Ela laçou meu coração Me entominou, fiquei sem chão Chamei pro black, ela topou Ganhei a senha Ainda fiz amor Cintura de bola Legosta da cachaça, legosteto Legosta do campari, legosteto Legosta da samara, legosteto Legosta vaquejada, legosteto Ela laçou meu coração Me entominou, fiquei sem chão Chamei pro black, ela aceitou Ganhei a senha Encantador de amores, eu sou assim Galante a dor, elas gostam é assim Eu gosto de uma farra de curtição Derruba o boi da faixa e toma o catrão Mas chegou uma morena Bumbum finil Chamou minha atenção, meu copo caiu Ela laçou meu coração Me entominou, fiquei sem chão Chamei pro black, ela topou Legosta da cachaça, legosteto Legosta da cachaça, legosteto Legosta do campari, legosteto Legosta da samara, legosteto Legosta vaquejada, legosteto pensou absolute Music Sentura de bola Sentura de bola Quem é, mas neném, mais neném Quem encanta o sangue e cantum A sensação, meu coração Quem é, mas neném, mais neném Quem é, mas neném Quem é, mas neném, mais neném Quem é, mas neném, mais neném Legenda Adriana Zanotto